Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley, aqui no canal Todas Geek, pra você que não me conhece, eu apresento esse canal com conteúdos de filmes, séries, adaptações de livros pra cinema e tudo relacionado à cultura pop. Então fique à vontade pra conhecer o canal, se inscrever nele, que é muito bem-vindo. Comente aqui embaixo, porque os comentários são super, hiper, mega, ultra importantes pra mim. Dá o seu like aqui nesse vídeo pra ele poder se espalhar e entregar melhor e hoje eu vou fazer a crítica de The Prone, a festa de formatura. Antes de eu começar a falar dele, eu preciso dizer que esse ano, o Ryan Murphy ele tá assim, tipo, ele é quase o dono da Netflix. Mas, eu acredito que ele tem se perdido um pouco. Fica aqui até o final do vídeo, eu vou falar com spoiler, tá bom? Então é pra quem realmente assistiu o filme, porque o filme estreou na sexta-feira, então dá tempo de você assistir, salva esse vídeo, vai, volta, ou fica aqui por livre e espontânea vontade, ok? Vamos lá fazer essa crítica. Por ser um filme musical, eu já tava lá, a Leslie já tava louca pra assistir The Prone, porque eu amo coisas musicais, né? Acho que eu já falei de quase todos os títulos musicais que saíram esse ano, falei sobre Little Voice, falei sobre Julie and the Phantoms, falei sobre Zoe Extraordinary Playlist, então eu tô cheia de musicais aqui esse ano, eu ainda quero fazer uma listinha muito legal, assim, que eu preparei pra vocês, sobre melhores do ano, mas vamos falar especificamente sobre The Prone. É um filme que é baseado na peça da Broadway, que foi inspirado e foi uma inspiração para a adaptação de Ryan Murphy. Mas também, essa peça da Broadway, ela tem uma inspiração e uma história real, que aconteceu mesmo, gente, tá bom? Em fatos, não fatos reais, porque fatos já é reais, certo? E aí, conta a história da Emma. A Emma, ela foi bloqueada, assim, tipo, cancelaram um baile na escola porque ela queria levar a namorada pro baile. É essa exatamente a história. E aí, acontece que as grandes estrelas frustradas da Broadway, que é representado pelos atores de James Corden, Nicole Kidman, Mary Streep e muitos outros, né, porque o elenco tá sempre repleto, o Ryan Murphy fala, vem, 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 porque eu quero as estrelas aqui. E aí, eles vão tentar salvar esse baile pra essa menina. então, repercute de uma maneira negativa essa questão de, poxa, tem que ter um baile, mas qual que é o problema de levar a namorada? Entre as questões LGBTQIA+, então, tem uma representatividade, uma emoção muito grande colocadas aí pelo Ryan Murphy, mas eu sinto que tem muitas ressalvas ainda pra colocar nesse filme, pra colocar nessa crítica aqui pra vocês. Esse ano, o Ryan Murphy, ele soltou o quê? Ele soltou The Politician, ele soltou Hollywood, que eu gostei de Hollywood, muita gente falou mal, mas eu gostei dessa utopia, porque ele ama, se você assiste uma obra e vê que é Ryan Murphy, você vai ver Final Feliz ali em Ryan Murphy, porque ele gosta dessas coisas. Ele também soltou Wretched com a Sarah Paulson, eu fiz crítica aqui no canal também, que foi uma série, então, ele tá bem diversificado, e agora com o The Prom. Então, ele é quase um dos caras, assim, tipo, de carteirinha ali da Netflix. Levando em consideração que ele fez Glee ganhar vários títulos e premiações, eu fico pensando o que aconteceu com o Ryan Murphy, porque não significa que eu não me diverti assistindo The Prom, mas eu sinto que muitas coisas foram desperdiçadas, e ele é assim, é sempre um final muito previsível, porque ele gosta realmente desses finais felizes e tal, o que é uma grande coisa boa, porque ele sempre pega uma das questões polêmicas e coloca em jogo e depois ele faz um final feliz como se aquilo fosse realmente verdade. Não vejo problema nisso, em ter a questão da fantasia dentro de uma ficção, eu gosto muito disso, mas eu sinto que as coisas precisam ser justificadas através do roteiro. É um filme de duas horas, tá, gente? Meu, duas horas, eu acho que não é tão necessário assim. Tem muitas músicas, é quase que você não consegue respirar, e mais, infelizmente, eu, não dá, gente. Musical tem que ter músicas boas, tem que ter. Além da música principal, eu não vejo outra música que ficou na minha cabeça. Então, por mais que seja um musical baseado em uma peça, eu acho que a direção e todo o roteiro, ele fica preso em querer fazer igual a peça. Adapta uma coisa pra outra coisa. Aliás, estamos falando de mídias diferentes, não dá pra você querer colocar uma peça de teatro dentro de um filme. Não tem como, você tem que fazer essa adaptação. Eu já falei de adaptação aqui no meu canal, gente, eu não tô brava, tá? É que eu tô entonando de uma maneira diferente, tá bom? Mas é porque eu tô com bastante coisa pra falar sobre esse filme. Então, se você tem um livro e tá adaptando pro cinema, adapta para o cinema. Não queira traduzir o livro pra colocar em outra mídia, porque não existe isso. Já falei bastante isso sobre o meu mestrado, né, questão sobre filmes de adaptações de contos de fadas pro cinema. Então, é diferente. Adaptação tem que ter alteração, tem que ter mudanças. Por mais que você busque estar dentro da fidelidade, não gosto dessa palavra, porque não existe fidelidade, tá bom? E volto a dizer, coloco aqui muitos autores e teóricos sobre cinema, como Robert Stank, Linda Hutchion, falando sobre adaptações. Então, assim, não dá pra gente colocar essas questões aí em pauta, tá bom? Então, o que eu tô falando aqui, óbvio, quando eu faço uma crítica, é uma crítica com opinião, mas também com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já vi, tá bom? Não significa que a experiência pra vocês seja algo tenebroso. Não foi algo tenebroso. Eu assistiria The Prom, tipo, depois de algum tempo? Não sei, talvez não assistiria porque eu achei um pouco cansativo. São muitas músicas, eu quero ver as músicas de uma maneira incrível, mas realmente o que pode salvar esse filme são atuações em partes, tá bom? Então, Mary Streep, eu achei que ela não erra. Então, querido Ryan, se for pegar Mary Streep, pega ela e vai, 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 deixa ela, podia deixar só ela, porque assim, ela realmente rouba a cena em filmes musicais e, assim, é muito grandioso, né? Você vê ela nas atuações e o Ryan Murphy sabe fazer isso. E temos também Nicole Kidman. Eu achei que a atuação da Nicole, ela fez condizente com o que deram pra ela, mas eu achei que a personagem dela foi bem coadjuvante. Se tinha definição pra coadjuvante, foi coadjuvante de Nicole Kidman. Agora, James Corden, ele é o cara que assina embaixo de que o musical não vai ser o melhor musical. Porque ele já fez Into the Woods, que é Caminhos da Floresta, adaptação da Brother também, fez Cats, adaptação da Brother também, socorro. E agora com The Prom? Então, assim, os caras estão insistindo nele, mas ele não entrega o que o personagem precisa. Pra mim, ele é um dos melhores personagens do filme, mas eu não sinto a entrega total ainda do James Corden. Os números musicais eu gosto bastante, porque eu gosto da voz dele, eu gosto dele cantando, mas eu sinto falta dessas coisinhas, sabe? Por fim, eu acho que The Prom, ele carrega uma técnica muito grande do Ryan Murphy, então você vê as cores verde, as cores amarelas, as cores vibrantes, a fotografia saturada do Ryan Murphy é característica dele, não tem como. Então, você vê Ratchet, você vê The Politician, você vê Hollywood, tem uma característica muito específica do Ryan, então você vê, essa produção é Ryan Murphy. Eu não posso tirar isso dos pontos, porque eu acho isso uma especificidade muito legal dele, então eu tenho que acrescentar isso de uma maneira positiva, mas The Prom, por fim, é um filme que é super gostoso de você assistir, é um filme super divertido, o final, ele traz um final feliz, então a menina consegue, né? ela consegue o que quer, consegue fazer um, eles conseguem fazer um outro baile para ela, porque realmente toda aquela situação não é justa, e eu acho que a ideia do filme, essa retomada de perspectivas, de representatividade, é muito boa e muito legal, mas tem esses probleminhas técnicos aí em relação ao cinema mesmo, a maneira como você faz um produto audiovisual, mas é um filme divertido, recomendo vocês assistirem, para quem gosta de musical, para quem gosta de musical, assista, porque é bem Broadway, eu gosto de músicas mais estilo, realmente, mais Broadway, mas no sentido de que, meu, precisa dar um respiro, porque nem tudo é peça de teatro, é uma outra adaptação, é uma outra mídia, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa crítica, entendido o meu lado, comentem aí se vocês concordam ou não com a devida educação, por favor, dá o seu like, se inscreva no canal, espero vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau!